Qual o sucesso para chegar no 23º Prêmio Master Imobiliário? Muito trabalho, muita seriedade e principalmente um setor imobiliário resiliente, forte, muito criativo, feito por pessoas que são exemplos para o mundo inteiro. É nisso que dá uma premiação que realmente reconhece os grandes trabalhos, os grandes empresários. É nisso, homenagia esse setor imobiliário que é gigantesco, que tem uma contribuição enorme para a sociedade brasileira, gerando renda, gerando emprego, criando lares. Esse sucesso. Obrigado pela participação e sucesso e partimos para o 24º. Se Deus quiser, agradeço a presença de vocês. Bem-vindos à festa. Continuamos. Também presente aqui no 23º Master Prêmio Imobiliário, o nosso querido deputado, que vai falar para você a importância deste evento para o Estado de São Paulo. Olha, é uma alegria, como secretário de Habitação do Estado de São Paulo, representar o governador Geraldo Alckmin nesse Master Imobiliário, que reconhece as principais iniciativas da construção civil e reconhece premiando. O Master já é tradicional no nosso Estado e no nosso Brasil. É uma alegria participar de mais um evento. Ultimamente o governo entregou mais de 60 mil moradias. Qual o projeto para 2018? Olha, você está bem informado. Realmente nós entregamos mais de 60 mil moradias nesses últimos dois anos e meio do governo Geraldo Alckmin e temos ainda em obras quase outras 70 mil. Vamos trabalhar firmemente para não faltar recursos para essas obras que estão em andamento e o governador Alckmin deve anunciar até o final do ano a licitação de novos empreendimentos, mostrando que diferente do Brasil, São Paulo, apesar da crise, apesar da dificuldade, continua investindo recursos públicos na área da construção civil, gerando emprego e realizando o sonho da casa própria. E nós continuamos aqui no 23º Master Imobiliário.